O Walmart tem essa marca Joe's aqui, de nuts, e tem um pistacho, tem um pistacho que é tostadinho, eles fazem a metade do pistacho tostadinho, salgadinho, é uma delícia, só que raramente eu encontro, acho que como eu, outras pessoas gostaram, então tá sempre sold out, sold out tá sempre vendido, né? Raramente eu consigo, eu consegui antes do Natal, quando a minha irmã tava vindo com meus sobrinhos, eu consegui o pistacho tostadinho, mas agora só assim, ó, se no teu Walmart aí tem pistacho tostadinho pela metade, salgadinho, prova, porque é muito bom, ó, não tem, não tem, hello, hi, ó, não, tá sempre vendido, então quando eu acho, eu compro uma caixa inteira assim, ó, porque é difícil encontrar e é muito bom. A minha filhada Liz adorou, ó, não tem, não tem, mas é dessa marca Joe's aqui, ó, é um pistacho tostado.